Até que for Foi tão bom fugir e te esquecer Não saber mais nem notícia de você Com a tristeza consegui me entender Com a saudade conviver E com a dor não me doer Mas aos poucos tive que reconhecer Que a tristeza não parava de crescer Tomou conta da cidade e do país Tudo que é melancolia Dizem que fui eu que fiz É só chorar Em palmas Teresinha hoje aqui Já vamo avisar Que a origem é a tristeza lá do zé Já não quero nem lembrar que te esqueci Não sabia que a tristeza era assim Que ela segue o seu caminho até sem mim Não tem pouso nem tem fim Se deixar vai invadir Evitar de se espalhar Bem que tentei Mas também não é só comigo eu reparei A tristeza é todo mundo e é de ninguém A tristeza tá no fundo Da tristeza eu sou o rei Chorar 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 No crato em Cachoeiro e Macaé Já vamo Avisar Que a origem é a tristeza lá do zé Já não quero nem lembrar que te esqueci Não sabia que a tristeza era assim Que ela segue o seu caminho até sem mim Não tem pouso nem tem fim Se deixava invadir Evitar de se espalhar Bem que tentei Mas também não é só comigo eu reparei A tristeza é todo mundo e é de ninguém A tristeza tá no fundo Da tristeza eu sou o rei Então Valeu Brasília, Diamantina e Palaté Canção Leva eu Vem nas asas da tristeza quem quiser Vem nas asas da tristeza quem quiser Vem nas asas da tristeza azul do zé Vem nas asas da tristeza quem quiser